Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa para a Enem 2022. Partiu passar? Me chamo Helenise Pereira, sou professora de Biologia, sou uma mulher negra, cabelos crespos, castanhos escuros, estou vestindo a camiseta do pré-enem do programa, de cor magenta. Aqui no estúdio nós temos as professoras, intérpretes e libras, professora Lúcia Meia e Suzana. Então, pessoal, vamos para a aula de hoje, que é a aula de número 31. Ameaça aos biomas brasileiros e o ataque à vida. Parte 1. Por quê? Porque vão ter duas partes, tá, pessoal? Pessoal, assim, ó, essa área que nós estamos falando nesse momento, nessa aula, esse assunto, é a área da ecologia, certo? E a ecologia é, assim, é o top 3, o top 1 das questões que mais caem no Enem. E dentro da ecologia tem assuntos também que têm caído mais frequentes, que são os problemas ambientais. Então, nós vamos dar um foco maior, tá, para esse assunto em si, que são os problemas ambientais, as ameaças aos ecossistemas e tudo que está interligado a isso. Então, nós vamos dar enfoques, mais enfoques, né, nesse assunto. Então, eu dividi em duas partes, né, essa temática, para nós vermos daí na aula 32, a parte 2, certo? Certo? Então, tá. Bom, o Brasil é um país rico em biodiversidade, né? Então, como eu estava falando anteriormente, né, então, os problemas ambientais são foco das questões do Enem. Principalmente os problemas ambientais relacionados ao nosso país, ao Brasil. Tá, então, sobre o nosso país, especificamente, que nós vamos falar. Então, os biomas, né, do nosso país, eles têm sofrido crescentes ameaças, que provocam sua degradação, sua destruição contínua. E isso coloca, então, em risco a sobrevivência das espécies, né, de seres vivos, tanto animal, tanto seres vivos animais, vegetais, né, a fauna, a flora, os micro-organismos também, né, e também aceleram o processo de mudanças climáticas, né, que também é outra problemática, né, e tem sido discutido hoje em dia bastante. Bom, aqui, então, nós podemos ter uma visão, né, geral, dos biomas no nosso país, certo? Então, estão divididos ali no mapa, em cores. O verde mais escuro, né, a Amazônia, o bioma da floresta amazônica. Depois, nós temos a Caatinga, mais ao nordeste, aqui mais no centro, o Cerrado, que é um verde clarinho. Depois, nós temos a Mata Atlântica, que vem costeando, né, o Oceano Atlântico. Depois, nós temos o nosso querido Pampa, né, que é específico ali do sul do país, também engloba um pouquinho aqui, um pouco, não bastante, né, do Uruguai, Argentina, mas no nosso país, especificamente, então, aqui, a área central, mais abaixo do nosso estado. E depois, também, nós temos o Pantanal, tá, que é essa parte em vermelho. E aqui, algumas imagens representando cada bioma. Olha que coisa linda, a diversidade do nosso país, tá? E, infelizmente, tem sido cada vez mais degradado. É o que nós vamos ver agora, tá? Um pouquinho. Tá, mas então, quais são as principais ameaças, que tanto é ameaçado, né? Quais são as principais ameaças, então, que temos aos biomas brasileiros? Bom, eu separei nove, tá, as principais ameaças. Então, estão aqui as nove, as nove. Desmatamento, a agropecuária, a caça ilegal e pesca predatória, mineração, desertificação, megaprojetos de infraestrutura, queimadas, poucas áreas de conservação e mudança climática. Então, não vai dar tempo de nós vermos tudo hoje. Na parte 1, nós vamos ver até a mineração. Depois, nós vamos ver, então, por diante, o que faltar. Certo, gente? Depois, desertificação, megaprojetos. Vamos indo até onde dá o nosso tempo. Começando, então, o desmatamento. Então, as áreas desmatadas aqui na floresta, na Amazônia brasileira. Então, nós podemos ver nessa imagem, em vermelho, as partes desmatadas. Certo? Então, observem aqui, o bioma e o seu processo de desmatamento. Isso daqui, gente, é no ano de até 2013. Então, a gente sabe que, infelizmente, isso tem sido uma crescente e, hoje em dia, já está pior. Então, olha só como está desmatado. Isso quer dizer o quê? Que houve um aumento de 28% em relação à taxa de desmatamento identificada no ano anterior. Então, de um ano para outro, 28% aumentou. E aí, imagina, agora já estamos em 2022. Então, é muito alta essa taxa. O Estado, então, com registro recorde de desmatamento foi o Pará, seguido pelo Amazonas e Mato Grosso. Isso é um dado de 2021. 80% então da madeira retirada na floresta amazônica, para o comércio, é proveniente de fontes ilegais e predatórias. Não estão nem aí com a sustentabilidade. Em muitos casos, as empresas extraem parte dessa madeira de áreas indígenas, unidades de conservação ou ainda de áreas públicas. Então, como eu disse anteriormente, não tem nenhuma preocupação, nenhum respeito com leis que existem, nenhum respeito com a vida, com o povo indígena e nada. Certo? Então, infelizmente, nós temos esses dados. Qual é o objetivo do desmatamento, então? Os objetivos, eles estão ligados à expansão econômica, que está lá na exploração agropecuária, extração ilegal de madeira e também de garimpos. As consequências, então, do desmatamento é a perda da biodiversidade, o aumento do risco de extinção de animais silvestres, entre outras espécies também, inclusive da flora. Redução dos serviços ecológicos prestados pela floresta, como manutenção do clima e do ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Bom, a Amazônia, ela é uma das responsáveis principais pela contenção do processo de mudança climática, que, como eu falei para vocês, é um problema bem sério, bem grave atual. Não atual, mas tem se agravado a cada dia. A floresta brasileira, ela estoca cerca de 90 bilhões, gente, de toneladas de carbono, correspondendo a 35% do carbono presente nas florestas tropicais de todo o mundo. As perdas, então, de carbono causadas por esses desmatamentos descontrolados da floresta, representam até 40%. Então, é muito alta essa porcentagem. Então, a importância, já que estamos na semana do dia da árvore, vamos falar um pouquinho de uma... A importância é tanta, né? Tanto para o ecossistema, para tudo, para a sobrevivência das espécies, para o equilíbrio. A importância delas é... A gente poderia ter umas cinco aulas só falando sobre isso. Mas algumas delas, né? Então, uma árvore pode absorver até 20 quilos de dióxido de carbono por ano. Então, ela absorve da atmosfera, do meio ambiente, esse dióxido de carbono. Então, favorecendo, então, o clima, auxiliando o equilíbrio do clima. Quem emite, quem absorve, então, esse dióxido de carbono? Que é o principal gás do efeito estufa. Então, aqui o desmatamento, ele vai emitir um bilhão e meio de toneladas por ano. O petróleo, né? A queima de combustíveis fósseis também, vai emitir bastante, ó. Oito bilhões de toneladas por ano. Cada nuvenzinha quer dizer um bilhão por ano, tá? Então, o grande carro-chefe aí é o petróleo também, que coloca bastante dióxido de carbono na atmosfera. Tá, e quem absorve? As florestas absorvem cerca, né? Um valor estimado de 2,7 bilhões, então, por ano, de toneladas por ano. E também nós temos os oceanos, que eles absorvem também, tá? Bastante, 2,3 bilhões de toneladas por ano. Certo? Então, olha a importância aí também desse ecossistema estar interligado, né? Árvores, atmosfera, oceano, ambiente marinho, tudo interligado. Outra importância bem significativa, aqui, ó. Por exemplo, temos floresta na Amazônia, tá? Elas vão transpirar e condensar a água, né? Que vai se transformar ali em rios aéreos que vão ser levados pelo vento e trazer a água para o resto do país. Certo? Ai, mas o que eu tenho a ver lá com o desmatamento? É lá na Amazônia, é trilonge. Olha só, os rios aéreos que são lá, ó, evaporados lá, trazem água para o resto do país, gente. E o que acontece sem a floresta? Ó, sem floresta, aqui um exemplo, né? Tiraram a floresta, a pecuária, por exemplo. Então, o que acontece? A água, então, acaba no resto do país. Não chove, o que acontece é secas, né? Um dos motivos das secas aí. Então, um exemplo do desmatamento em alguns biomas. No Cerrado, perdeu aproximadamente 60% da área original do bioma, no período de apenas 30 anos. Então, no período de 30 anos, gente, perdeu mais da metade da área original. Tá? Então, de acordo, então, com a conservação internacional, esse dado. Já na Caatinga, também mais da metade, ó, 60% das áreas são susceptíveis à desertificação do país. O desmatamento é um dos principais vetores da erosão do solo e do processo de degradação, né? Onde é a destruição aí do solo. E as principais causas, então, desse desmatamento estão associadas à extração de mata nativa para a produção de lenha e carvão vegetal, destinado às fábricas gesseiras e às siderúrgicas. Agora, vamos falar um pouquinho da agropecuária. Aqui, nessa figura, ó, é uma área de Cerrado desmatada para a expansão agrícola. Então, a agropecuária é o motor central da devastação dos ecossistemas dos biomas brasileiros. O desmatamento, então, causado pela agropecuária cresce à medida que aumentam as demandas por produtos agrícolas e pecuários, sendo necessário converter vegetação natural em áreas de lavoura e pastagens. Então, é necessário converter ali, tirar a vegetação natural para que possa ali abrigar as pastagens. Então, gente, haverá um crescimento na produção das lavouras equivalente a uma área de 9,6 milhões de hectares em 10 anos, segundo o mapa. Então, um aumento de 37,8% em relação à produção de 2009. Também é um aumento bem significativo. E os principais biomas impactados, então, são o Cerrado e a Amazônia. Não que os outros não sejam, né? Mas esses são os principais. Bom, o bioma Cerrado, cerca de 60% da área total, então, é destinada à pecuária. E 6% à produção de grãos, em especial a soja. O uso de técnicas, então, de aproveitamento intensivo dos solos, tem gerado um esgotamento dos recursos naturais locais. E a utilização indiscriminada de agrotóxicos, que também são um problema, é um problema muito grave, né? E fertilizantes têm contaminado não só o solo, né? E a água também, como os aquíferos, né? Os lençóis freáticos. Mais problemas. No bioma Pantanal, na ausência de desmatamento, vai que não tem desmatamento, né? Mas os principais emissores de gases de efeito estufa, eles são da onde? São da agricultura e pecuária. Sendo que a emissão do metano pelo gado responde por cerca de 35%, né? Metano, um gás tóxico emitido aí pelo gado. Também no bioma Pantanal, a falta de práticas de manejo adequado do gado, das pastagens e do solo, resulta em sobrepastoreio e no aumento de processos erosivos, né? Então, podemos ver nessa imagem aqui um exemplo de erosão do solo. Pode ver que nessa área com erosão já não nasce a vegetação. E assim pode também haver uma desertificação no ambiente. O solo pode ficar infértil. No bioma Pampa, né? O nosso bioma querido aqui do Sul, a superlotação de animais em pastejo tem levado à degradação da sua vegetação original, apesar do potencial para exploração sustentável. O bioma, ele já perdeu quase, ó, mais da metade também, 54% da vegetação original, segundo o Ministério do Meio Ambiente, lá em 2010. Então, aqui também uma figura, né? Que tem, por exemplo, os animais típicos ali do Pampa tendo que sair, deixar os seus hábitats naturais por causa, então, da plantação de eucaliptos, né? Por exemplo, lá no Pampa, sabemos que não tem muito, não tem eucalipto. Então, as espécies de lá não estão adaptadas ao eucalipto. Então, quando troca, né? Esse habitat, quando troca esse ambiente, todas as espécies sofrem, porque perde o seu habitat. Então, aqui, por exemplo, as espécies, ó, adeus, Pampa mia. Aí o quero, quero falando, não quero, não quero, falando entre aspas, né? Cantando ali. Também temos a caça ilegal e pesca predatória. Bom, o que isso gera, né? Gera a perda da diversidade genética, da fauna, nos diversos biomas. Provoca a extinção das espécies e desorganiza a cadeia alimentar dos ecossistemas. Lembrando, né? Que caçar animais silvestres é crime e a pena pode chegar a três anos de reclusão. O governo federal, ele pode autorizar a caça de determinados animais, mas tem que ver, né? O período, tem que ver o determinado período e determinadas condições, né? Tem que ter condições específicas. Tem que ter toda ali, tem que estar dentro da lei, das normas, tudo certinho. O que não acontece muitas vezes, né? A mineração é o quarto problema ali. Então, o que que gera a mineração? Quais consequências, né? A contaminação dos solos e das águas. No bioma cerrado, um dos impactos ambientais mais graves foi causado por garimpos, que contaminaram os rios com mercúrio, provocaram a erosão dos solos e o assoreamento dos cursos de água. Então, muitos problemas. Aqui um exemplo, né? Não podemos deixar de falar que acontece, que tem acontecido bastante, que é o rompimento de barragens, né? Por exemplo, o rompimento dessa estrutura aqui, ó, acarretou imensos prejuízos sociais, econômicos e ambientais. Vários prejuízos. Afetando, então, a vida de várias comunidades aqui, ó. Desde Minas Gerais até Espírito Santo, afetou dois estados. E 39 municípios, ó, dos dois estados envolvidos. Então, o caminho aqui, nesse desenho, aqui, ó, nessa figura, está o caminho da lama. Uma lama tóxica, né? De Mariana, município de Mariana, Minas Gerais, até o município de Linhares, no Espírito Santo. E, ó, depois veio para o Oceano Atlântico. Também temos que lembrar do que ocorreu em Brumadinho, né? Que até hoje nós vemos as consequências, né? Desse desastre que ocorreu lá em dia 25 de janeiro de 2009. Então, colocamos aqui vários recortes de notícias, né? Relacionados a isso, a esse ocorrido, que foi muito triste mesmo. Foi um desastre muito grande. Então, esse desastre, né? De Brumadinho foi considerado o pior ocorrido em barragens na década. Deixou pelo menos 257 mortos e um rastro de destruição por onde ele passou, né? Por onde essa lama tóxica passou. Cerca de 14 milhões de toneladas de lama e rejeitos de minério de ferro percorreram 8 quilômetros em poucos dias. Tá, agora eu dei todos os problemas, as ameaças para vocês, né? Falei aqui várias ameaças, vários problemas. O que você acha? Quais são as possíveis soluções para esses problemas? Eu vou deixar esse questionamento com vocês para vocês pensarem o que poderia ser feito, né? O que que já tem pronto e que não está sendo feito também, né? Que está sendo aí, está sendo passado, assim, diante dos nossos olhos sem darmos tanta importância, né? Então, fica esse questionamento aí para vocês. Vamos falar, então, sobre questões do Enem, que, gente, tem muita questão relacionada a isso. Muita mesmo. Chove questão do Enem relacionada a esses problemas, tá? Então, o primeiro deles, nós vamos falar, caiu aí no Enem do ano anterior, 2021. A floresta amazônica é uma bomba que suga a água do ar vindo do Oceano Atlântico e do solo e a faz circular pela América do Sul, causando em regiões distantes as chuvas pelas quais os paulistas desejavam lá em 2014, que teve um período aí de seca, escassez de água. Certo? Então, a questão é, o desmatamento compromete essa função da floresta, pois sem árvores. O que acontece sem árvores? Letra A. Diminui o total de água armazenada nos caules? Não, a gente não está falando de água armazenada nos caules, né? A gente está falando de água que é liberado pela América do Sul inteira, né? Causando as chuvas. Então, não está na letra A. Letra A é incorreta. Letra B. Diminui o volume de solos ocupados por raiz? Também essa alternativa está bem deslocada aí do contexto, né? Então, não é. C. Diminui a superfície total de transpiração? Então, lembrem que a floresta, ela vai transpirar, né? A água vai condensar, vai formar os rios aéreos e vai acontecer o quê com os rios aéreos? Vai transbordar aí, vai espalhar a chuva por onde ela passar, né? Então, a letra C é uma boa pedida. Letra D. Vamos ver as outras. Letra D. Aumenta a evaporação de rios e lagos? Será? Gente, se vocês não prestarem atenção no que está pedindo, ó, se sair atenção um minuto, ó, já pode marcar D, né? Mas não está linkado, ó, não está ligado com o enunciado. Às vezes tem uma alternativa que é linda, maravilhosa, mas não está linkando, não está ligado com o que está pedindo. Então, esse é o caso da D, tá? Não é. E. Aumenta o assoreamento dos rios? Então, também, essa questão está deslocada. Não vai aumentar porque é o desmatamento. Então, o desmatamento, ele vai diminuir tudo, né? Então, só para vocês relembrar que nós vimos na aula ainda, ó, um monte de árvores, uma floresta, vai aumentar a transpiração, certo? Que vai formar os rios aéreos, levando água para o resto do país, do continente. Então, a resposta é a C. O desmatamento, quando tira, então, as árvores, diminui a superfície total de transpiração. Certo, gente? Então, vamos deixar a próxima questão para uma próxima ocasião, para a parte 2, né? Então, a referência da aula de hoje, vamos proteger o planeta. Nós somos protagonistas também dessa história. É o nosso lar, é o nosso ambiente, nós temos que cuidar dele. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Um beijão. Bons estudos. Forte abraço. Tchau. Tchau. E aí